Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 21 de julho de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura inicia a etapa rural da vacinação antirrábica no dia 31 de julho. Atleta da Prefeitura e parceiros é convocado para defender o Brasil no Pan-Americano de Atletismo Sub-20. E ainda, inscrições continuam abertas para certificação Mulheres Protegidas. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai iniciar a primeira fase da 39ª campanha de vacinação antirrábica. De 31 de julho a 1º de setembro, os moradores da área rural e distritos têm compromisso com a saúde dos cães e gatos. Para a etapa rural, a estimativa é de que sejam vacinados 13.500 animais. Já a etapa urbana está prevista para começar ainda em setembro. Nos setores da zona rural do município, a passagem das equipes do Programa de Controle da Raiva da Unidade de Vigilância de Zonoses, o VZ, ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 da tarde. Já nos distritos, a vacinação ocorrerá aos sábados, dentro do período estabelecido, conforme o cronograma. Tapu-Irama, dia 5 de agosto, Cruzeiro dos Feixotos, Martinésia e Jockey Camping, dia 12 de agosto, Chacras Panorama, dia 19 de agosto e Assentamento Fidel Castro, dia 26 de agosto. A imunização dos animais é o método para combater a infecção viral aguda que não tem cura, pode levar à morte e é transmitida para o ser humano por meio da saliva de animais. Devem receber a dose cães e gatos com mais de 3 meses de vida, com exceção daqueles que estejam doentes ou no período de gestação ou lactação. Para auxiliar nos trabalhos, os responsáveis pelas propriedades rurais podem ligar na UVZ, informando a sua localidade pelo número 32131470. As equipes do Programa de Controle da Raiva estarão com uniformes para identificação e portando crachás, além de utilizarem veículos identificados da Prefeitura de Uberlândia. A atleta da Prefeitura e parceiros é convocado para defender o Brasil no Pan-Americano de Atletismo Sub-20. O atleta da equipe, formada pela parceria entre Futel, Praia Clube e Exército, Marco Túlio Silva, de 19 anos, foi convocado pela Confederação Brasileira de Atletismo para integrar a seleção brasileira no Pan-Americano de Atletismo Sub-20, que será realizado em Porto Rico. A competição acontece entre os dias 4 e 6 de agosto, com participação de mais de 50 países das três Américas. Primeiro colocado no ranking brasileiro e quinto no ranking real das Américas em sua categoria, Marco Túlio competirá nos 800 metros rasos. Para defender a seleção brasileira Sub-20, a CPEAT convocou 20 atletas, 11 homens e 9 mulheres. Inscrições continuam abertas para a certificação Mulheres Protegidas. A Prefeitura de Berlândia promove nesta segunda-feira, às duas e meia da tarde, mais uma importante ação na luta contra a violência de gênero, na defesa e proteção às mulheres. As inscrições são gratuitas e são voltadas a empresários e funcionários de bares, restaurantes e casas de espetáculos da cidade interessados em obter a certificação do selo Mulheres Protegidas. O evento será realizado no auditório Cícero Diniz, no Centro Administrativo Municipal. Na oportunidade, a Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, por meio da Escola de Governo, também oferecerá um bate-papo com a advogada Ana Paula Braga, sócia fundadora do primeiro escritório de advocacia em direito das mulheres do Brasil. O momento servirá para debates acerca de situações de risco de violência, abordagens apropriadas sobre o potencial agressor, ações decorrentes e o devido manejo da situação de risco de violência. Com a iniciativa, a Prefeitura busca reconhecer e divulgar estabelecimentos que adotam medidas de prevenção e proteção de mulheres em situação de risco de violência em suas dependências. Após o treinamento, que acontecerá no próximo mês de agosto, e com o prometimento da adoção de outras medidas, os estabelecimentos interessados receberão o selo Mulheres Protegidas, que será fixado em locais visíveis aos frequentadores. Vamos para um rápido intervalo e logo voltamos com o Giro de Notícias. Bom dia, tudo bem? A senhora acha que Uberlândia é uma cidade grande? Nossa, tá grande demais. E se eu te falar, que maior ainda o nosso coração, vou te mostrar um vídeo que a gente tem sobre Uberlândia. Para Uberlândia crescer, a Prefeitura faz mais obras, bate recorde em investimentos e gera mais empregos. Para todos viverem bem, a Prefeitura dobrou o atendimento social, multiplicou por quatro os cursos profissionalizantes, e tem o melhor cine de Minas, inserindo 21 mil pessoas no mercado de trabalho. Nossas crianças e jovens agora têm aulas de robótica, culinária e podcast nos Naicas. Multiplicamos por três as vagas nos reais, e construímos um novo condomínio do idoso. Dobramos o acolhimento em abrigos para moradores de rua, e já realizamos quase 10 milhões de atendimentos sociais. Uberlândia tem um coração grande e um abraço largo, que acolhe todo mundo e cuida de verdade. Neste sábado, no Parque do Sabiá, ocorre a segunda edição da Semana da Feira Novo Agro. Tradicional, a feira foi elaborada pela Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, com o objetivo de oferecer ao público alimentos frescos e com qualidade. Desde 17 de junho, acontece também aos sábados, das 8 às 13 horas. Localizada na Ponte do Parque, a feira oferece vários itens de produtores e artesãos que integram o programa de desenvolvimento de novos negócios rurais, o Novo Agro. Além de hortifruti grangeiros, quitandas e caldos de cana, o público encontra frango caipira e filé de tilápia, que são comercializados em pacotes embalados de 500 gramas e 1 kg. O melhor acesso é pela entrada da Avenida Anselmo Alves dos Santos, no bairro Santa Mônica. Últimos dias para os aposentados e pensionistas nascidos em julho realizarem o recadastramento anual junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Uberlândia, o IPREMO. A atualização de dados, também conhecida como prova de vida, é obrigatória. Os aposentados e pensionistas nascidos em julho devem procurar a sede do IPREMO. Para o recadastramento é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer ao IPREMO por motivos de saúde, é necessário entrar em contato pelo telefone 3239-6700 e agendar a visita. O atendimento do Instituto ocorre de segunda a sexta, do meio-dia às cinco da tarde. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Janotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.